Feira, é da feira! Feira, é da feira! O que é isso? O que é isso? O que é isso? De chão do olho! Depois de um treinozinho... A Valaria agora vai descer, né? Os campeão, meu amigo! Campeão! Todo mundo feliz aí, ó! Solta a tropa! Caminhãozão doido! E aí, cara? E aí, cara? Tava no treino... Pestona lá, ó! Tava tá de volta pra casa, depois de um treininho... Ó! Tá aqui, meus três meninos... Vai sair pra próxima vaquejada, tá todo mundo... Próxima vaquejada, quis sair... Tirou os custos da senha... O dinheiro é todo do vaqueiro, nem quero nada! Ah, Cris, os três tirou! Os três ganhou! Incentivo, gostei! É o incentivo! Entendeu? Então dá cela no animal... A gente tá evoluindo... Nessa equipe tá crescendo... É o quê? Mas tô falando sério... Amanhã... Tem ainda o quê? Cinco dias pra corrida... Seis dias pra próxima corrida... Tem uma semana! Sai segunda-feira, segunda-feira... Amanhã sexta, três, quatro dias... Quatro dias pra sair... Tá em tempo de se dedicar... Tá em tempo de desistir também... Pra não fazer feio... Porque os seguidores vão agora acompanhar, viu? Fica dois aí, amor! É o quê? O que é Brutal que você falou? Lá na arena... Vai ter um leilão do Apolinho... Vai ter umas cordas bonitas lá... Rosilha... De lasanha... Rosilha de castanha... Pra você tirar mais uma no leilão... Pra fazer o plantel aqui do... Do Aras... Pra puxar carroça... Viu? Duas puxando carroça... Rosilha lindona... Lindona... Você comprou um animal... Você tem que se dedicar ao animal... Você vê a derrubada que o Igor deu... No seu... Na sua ego aí... Eu dedico para o VMM... Eu dedico para esse animal... É... Ou você gasta o seu dinheiro...